Olá, eu sou Zabel Monati, bem-vindos ao meu canal. Vamos aprender dança flamenca? Curta, compartilhe, se inscreve, deixe seu comentário. E se você quiser apoiar o meu trabalho, o número da minha conta está aqui embaixo. Qualquer valor será muito bem-vindo. E vamos hoje com o exercício de sapatear do flamenco. Hoje eu darei uma escobilha por oito tempos, tá? Aí você escolhe, se usa por tango, por rumba, por taranto, por farruca, você vai adaptando por oito tempos. Eu estou usando ela por tangos. Por acaso, essa escobilha é do tango de triana que eu estou dando em meu canal. Vamos lá. Conta, salta, golpe, 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 golpe. Cinco, seis, sete, oito De novo Um, dois, três, quatro Canta, salva Tala, nove, nove Um, dois, três, quatro Um, seis, sete, oito Tica, taca, taca Tica, taca, taca Tá, ó Planta, salto, golpe, golpe, golpe Planta, salto, golpe, golpe, golpe Com a esquerda. Planta, salto, golpe, golpe. Golpe, planta, salto, golpe, golpe. Golpe, esquerda. E... Volta com planta, salto, golpe, golpe. Volta com planta, salto, golpe. Volta com planta, salto, volta com planta, salto, planta, salto, golpe. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Olha o peso atrás. Pesso aqui na esquerda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. A tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.